Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? O Dele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross e bem, saiu aqui o novo Dev Notes, né? Referente a abril. Atrasadinho, né? Atrasadinho, 11 de abril. E bem, vamos discutir aqui as coisas. Eu já dei uma lida e, é, tem algumas coisas que são meio intancáveis de se ler, né? Enfim, deixa o like, se inscreve e lembrando apenas da minha opinião, se você discordar, diga nos comentários se você acha que eles estão certos ou não. Bem, vamos lá, então. Inclusive, um negócio, né? Eu acho que o Dev Notes em si tá muito defasado. Eu, particularmente, preferia muito mais que eles fizessem um roadmap, tá ligado? Mostrando, ó, aqui em maio nós teremos um banner gratuito, o banner de festival. A gente pretende implementar um novo sistema e planejamos dar personagens de graça. Eu acho que seria muito mais interessante fazer esse tipo de coisa do que um Dev Notes extremamente vago. Eu acho que, pros padrões atuais, um roadmap seria muito melhor. Igual eles já fazem isso, né? A própria Netmarble já faz isso no próprio Solo Leveling. Cara, o Solo Leveling, o roadmap, aquele roadmap dá inveja, assim. É um negócio que eu queria muito ter no Grand Cross. Olha isso aqui que bonitinho, cara. E é da mesma empresa, da Netmarble. Olha só que bonitinho aqui, ó. Maio a gente já sabe o que vai ter. Junho a gente já sabe o que vai ter. Julho a gente já sabe o que vai ter. Cara, olha que bagulho bonitinho. Eu queria muito que tivesse algo assim no Grand Cross. Não precisava ser um roadmap tão longo assim que nem esse aqui do Solo Leveling. Mas, pô, pelo menos referente ao mês seguinte, tá ligado? Maio. Pô, já seria bem legal. Então, eu queria que os Dev Notes começassem a ficar assim, sabe? Tipo, ó. Maio a gente tem um roadmap aqui. Deve ter essas coisinhas aqui. Daí sim você bota esse texto aí super vago que você sempre faz. Mas, enfim. Aqui eles falam um pouco sobre a Besta Demonica Ratatosky, né? E, inclusive, é muito interessante que eles têm esse tipo de gráfico, né? Eu acho que é a primeira vez, ou faz muito tempo que eles não fazem esse tipo de coisa, que eles mostram o desempenho da galera aqui no Ratatosky, né? Isso é muito legal de se ver. E é que eles dizem. Com o Ratatosky, vimos um aumento significativo de Cavaleiros participando da batalha, em comparação com as outras batalhas de Feras Demonicas já existentes. É que o Ratatosky, isso eu tenho que elogiar a Nightmarble. O primeiro e o segundo andar deles são bem equilibrados no geral. Eu acho que a última vez que a gente teve, assim, um primeiro e segundo andar equilibrado foi somente no Servo. O Skull e Hatch no lançamento era muito difícil, ainda mais sem freir. O Pássaro no lançamento dele era intancável. O Nidhogg também nem se fala. Então, eu diria que o Ratatosky e o Servo, assim, tiveram os melhores equilíbrios de dificuldade para os seus respectivos lançamentos. Então, isso eu tenho que elogiar a Nightmarble. Parabéns, a Nightmarble se acertou no Ratatosky. Apesar que o 3 barra 3 é meio ridículo do Ratatosky, ainda assim dá para nankar, agora Cavalente também presta mais fácil. Então, enfim, o Ratatosky, particularmente, eu só tenho elogios à Nightmarble, tá? Eu acho que ela acertou aqui no nível de dificuldade. É um negócio dificilzinho, mas não é estúpido que nem o Nidhogg, por exemplo. Concluímos que isso deve-se ao fato do interesse dos Cavaleiros no novo mecanismo e conceito de batalha. Não, não, é porque a dificuldade está justa, isso não é isso. Não é essa mecânica, não é o conceito de batalha, é porque está mais fácil de fazer, é só por causa disso. É porque agora está possível de fazer o primeiro, o segundo e o terceiro andar, tá ligado? É bem diferente. E isso que é a conclusão, não o conceito e o mecanismo de batalha. Especialmente o primeiro e o segundo andar que possuem uma taxa relativamente maior de vitórias do que as outras férias demoníacas durante essa periodo de atualização. É, exatamente o que eu tinha falado ali. O segundo andar é um andar intermediário que pode ser mantido até certo ponto antes do desafio do terceiro andar, proporcionando gerenciamento de cartas e mecanismos que podem ser descansados ou melhorados com benefício através da transformação de estratégia do primeiro andar. Ok, então aqui a gente tem os gráficos. Ó, o Servo, participação durante os primeiros cinco dias, né? O Servo foi o que mais teve pessoas jogando. Por que eles não botaram o Pássaro aqui? Aqui é o Servo, aqui é o Skullhati, o Nidhogg e o Ratatoss. Por que não botaram o Pássaro? Eu acho que o Pássaro talvez tenha sido o que menos foi jogado, tá? Pela altíssima... Pelo altíssimo nível de dificuldade, se pá. Mas, cara, bem interessante aqui. O Servo continua sendo provavelmente a besta demoníaca mais fácil que foi lançada, né? Tanto que... Enfim, bastante gente completou o terceiro andar. Eu mesmo completei o terceiro andar ali na... Assim que deu o reset, eu consegui concluir o terceiro andar. O reset da primeira semana. E o Nidhogg, olha só, cara. Cara, ainda tem gente que defende o Nidhogg, velho. Mano, o Nidhogg foi uma das maiores cagadas que a Nightmare já fez em quesito de desafio e dificuldade nesse jogo, cara. Olha isso. Deu o quê? Uns... Deu, tipo, uns 4,1... 4,02, assim. Algo mais ou menos assim. Cara, o Nidhogg muito, muito mal feito. Muito mal feito mesmo. Aqui é o negócio de vitória de cada andar das bestas demoníacas. É a taxa de vitória pra cada andar da besta demoníaca. Aqui o andar 1 do Nidhogg. Nossa, é bem baixo, né? O Q4... Menos de 10%. Segundo andar... Tipo, uns 3%. E o terceiro andar quase... Quase... Quase 2%, mano. Olha isso. Tá, então aqui o Nidhogg foi relativamente o pior. O Skull e Hatch foi praticamente a mesma coisa. O Servo... Nossa, o Servo decaiu bastante, né? É que o terceiro andar do Servo precisava de um D1 bem upado pra época, né? Pra época você precisava de um D1 tipo com, sei lá, no mínimo 5 barra 6 de ultimate, de 4 barra 6 de ultimate pra passar o terceiro andar. Então, querendo, não faz sentido o Servo ter o terceiro andar bem baixo. Mas é interessante, o Ratatosk, ele tem uma taxa de vitória maior no segundo andar. Porque eu considero o segundo andar do Servo muito mais fácil que o segundo andar dos Ratatosk, até pra época do lançamento deles. Mas bem curioso, cara. Bem curioso. Isso só demonstra que a Nightmarble acertou bem aí o nível de dificuldade do Ratatosk. Só que daí chega aqui o terceiro andar e tem menos de 2% de vitória, né? É, o terceiro andar realmente é difícil. Mas assim, só de completar os dois andares já tá legal, assim. E já dá uma boa quantidade de recompensas por semana. Bacana, então. Legal, eu gostei desse gráfico aqui. Interessante isso. Poderiam mostrar mais disso nos Dev Nodes. Achei bem legal de analisar. Aqui eles falam que no terceiro andar eles têm noção que o pior problema é a passiva da redução de contador de movimento definitivo. Sim, é a pior regra do Ratatosk. Mas eu acho que tinha algumas coisas que poderiam ser consertadas no terceiro andar. Primeiro, a primeira fase é extremamente lenta. Poderia deixar ele mais reduzido ali de status, principalmente. Porque não é difícil a primeira fase, só é demorada pra cacete. Essa redução de orb seria legal de tirar. E talvez dá uma diminuída na quantidade de mortalidades do Ratatosk no terceiro andar. Eu acho que seria um pouquinho mais interessante fazer isso pra deixar mais tranquilo pro pessoal mais iniciante, assim. Mas, enfim. Isso eles devem fazer conforme o tempo, né? As bestas sempre são nerfadas conforme o tempo. Isso foi com todas, assim. Sem exceção. Tá. Aqui eles falam um pouco sobre o Servo, né? Que foi um personagem que foi extremamente nerfado, né? O Servo foi muito nerfado conforme os meses. O Pássaro também foi bastante nerfado. Mas, realmente, o Servo, agora que eles falaram isso aqui, eu realmente me lembro que eles chegaram a mudar até os cards do Servo. De uns andares ali, porque tava bem difícil mesmo. Eles mudaram o Regra também. Mas, enfim. Bem bacana. É, eles vão continuar melhorando, assim, o Ratatosk, tá? Isso não se preocupem. Essa é a quinta-feira demoníaca apresentada desde a Batalha da... Junto ao lançamento da História Reganã. Não parece animação, porém, graças ao interesse dos desafios, conseguiu o História desse desafio, o conteúdo... Assim, eu gosto das bestas. Mas, sinceramente, eu gostaria que, se fosse fazer uma Relíquia 2, fosse voltado ao Nanatsu no Taizai. Porque a gente tem um boneco. Eu queria que, se a gente fosse ter, sei lá, um Relíquia 2, assim, por exemplo. Relíquia de cabeça ou peitoral. Que fosse voltada a esse personagem gigante aqui, tá ligado? Sei lá. Não necessariamente ele sendo o boss, mas, de alguma forma, sei lá, a gente pegasse os materiais e levasse pra ele e ele fabricasse, assim. Porque, querendo ou não, foi ele que criou as Relíquias Sagradas, os Tesouros Sagrados dos Pecados Capitais, né? Acho que seria muito legal se a Netmarble fizesse algo voltado ao... A própria história do Nanatsu no Taizai, né? Pô, tem tanta coisa que eles poderiam abordar voltada ao Nanatsu no Taizai, mas eles ficam insistindo muito em coisa original, assim. Mas, enfim. Fique atento para os vários conteúdos que serão apresentados a vocês no futuro. Além disso, estamos nos preparando para organizar conteúdos dos sistemas antigos que estão em serviço há vários anos. É, eles estão falando isso desde o começo do ano, né? Realmente, eles só vão atualizar isso no quinto aniversário. É bem nítido o que eles falaram lá no começo do ano. Estamos próximos, mas bem no fim vai ser só a final de maio que eles vão fazer isso. Tá, então eles estão preparando. Final de maio, provavelmente, a gente deve ter isso aqui, desses sistemas que eles estão falando desde o começo do ano, tá? A seguir, vamos falar um pouco sobre a reorganização que estamos preparando, tá? É um negócio que eles estão falando todos os S&P Notes do ano. Gostaríamos de lhes proporcionar informações mais detalhadas com relação à reorganização de conteúdos e sistemas que estamos atualmente desenvolvendo, mencionados na nota de março. A reorganização será dividida em três principais categorias. Reorganização de interface de usuário, UI e conveniência de fornecimento de informações, tá? A interface do usuário principal, a taverna, que acabou se tornando complicada e desordenada ao longo do tempo com a adição de vários conteúdos e elementos de sistema, será simplificada e reorganizada para priorizar funções essenciais. No caso de eventos regulares, uma interface dedicada a esses eventos será permanente para melhorar a estabilidade, permitindo que os cavaleiros vejam facilmente eventos em andamento, tá? Interessante. Assim, eu acho que, pra mim, não faz diferença porque eu jogo esse jogo há quase cinco anos, né? Mas realmente seria interessante, assim, dar uma reorganizada aqui na interface da taverna pra facilitar os iniciantes, né? Mas eu sinto que vai ser algo tipo, por exemplo, tá ligado aqui o símbolo do barril? Provavelmente eles vão só, tipo, botar esse mesmo símbolo, só que você vai poder ver a distância, sabe? Tá ligado aqueles jogos da Ubisoft que tem 500 setas? Eu imagino que eles vão fazer isso, sabe? Tipo, aqui o Ban... Ei, que tal fazer uma cozinha comigo? Tipo, ei, já verificou o check-in de evento? Ei, que tal fazer um equipamento UR, tá ligado? A primeira coisa que eu vejo, assim, é eles fazendo um ubi-like, tá ligado? Cheio de diálogo e coisa estampada, assim, na nossa cara. Tomara que tenha uma opção, assim, de desativar isso, porque é o que eu imagino que eles devem fazer. Tomara que eu esteja errado, mas é o que eu imagino que eles vão fazer aqui. Tipo, facilitar o acesso pro pessoal iniciante que não manja do jogo. Não que eles estejam errados, né? Mas eu só acho que vai ficar desorganizado. Tomara que tenha uma forma de voltar a antigamente. Vamos criar uma página exclusiva de formato Gear Recompensas. Uhum. Tá. Ok, interessante. Eles vão criar aqui mais formas de organizar, verificar melhor os eventos, tá? Além disso, o menu de batalha que contém diversos conteúdos principais será reorganizado pra focar em conteúdos com maior importância e frequência do jogo requerido. Também estamos considerando integração de menus e alterações de rotas para sorteio de equipamento e lojas de itens que estão usados com maior frequência, tá? Isso aqui meio que eles já fizeram, né? Eu acho que isso aqui que eles estão se referindo é isso que aconteceu aqui nesse update. Aqui, ó. Que ficou exatamente assim, ó. Tipo, aqui em reverse stage a gente não atualiza mesmo? Vamos deixar lá embaixo. O equipamento, ninguém acessa por essa aba aqui. Vamos deixar lá embaixo. Então, eu acho que a reformulação que eles quiseram dizer aqui nesse parágrafo, pelo menos foi isso aqui, tá? Outra coisa também é que eles botaram o gacha de equipamento aqui, eu acho. Pelo menos eles tinham mencionado. Onde é que tá? É, aqui. Eles deixaram o gacha de equipamento aqui no fundão. Então, a gente não tem mais aquela aba, né? É, a gente não tem mais aquela aba. Aquela aba foi... morreu. E outra coisa também, né? A gente perdeu, consequentemente, os baús de PvP. Os baús de PvP viraram tudo chave. Viraram tudo chave. E, aliás, eles fizeram... Deixa eu ver aqui o negócio. Aqui. Eles botaram os equipamentos que não estão. Não tem resistência crítica, não tem defesa crítica, né? É, e continua não tendo. Eles não botaram resistência crítica e defesa crítica aqui. Triste, mas tá. Reorganização de conteúdos de rotina e ajustes de recompensas. Isso é legal e o jogo está extremamente necessitado. Extremamente necessitado. Estamos nos preparando para uma reorganização geral de conteúdos de rotina que podem ser feitos diariamente. Também conhecidos como conteúdos de tarefa de casa. Deve ser tarefa diária. Essas paradinhas que a gente faz toda santa dia, semana. Para reduzir a frequência e o tempo de jogo necessário para esses conteúdos de tarefas de casa. Acho bacana isso aqui, sim. Porque, hoje em dia, o Grand Cross tem bastante conteúdo. Então, realmente, fica para uma pessoa casual. Tipo, ah, eu tenho filho, eu tenho faculdade e trabalho o dia inteiro. Realmente fica difícil você manter uma rotina no Grand Cross, né? Tipo, tendo filho, ou se você trabalha, ou se você estuda, se você quer fazer um vestibular. Realmente, é muito conteúdo que o Grand Cross oferece para esse tipo de pessoa, assim, que tem bastante responsabilidades, assim, né? Bastante a fazer, assim. Então, bacana que eles vão reduzir essas paradas que, tipo, exigem muito tempo, né? Um negócio que eu gostaria muito que o Grand Cross adicionasse no jogo é um farm offline, cara. Já está na hora da gente ter um farm offline, mano. O solo leveling meio que tem um farm offline ali nos portões, que é a mineração. O Black Clover ali, também que a gente jogava, tinha isso. Mano, o Grand Cross precisa de um farm offline. Tipo, um sistema de patrulha. Você clica aqui e deixa eles farmando. Ah, cada dois minutos é uma fase que eles fazem. Poderia muito bem fazer algo assim, velho. Poderia fazer muito bem algo assim. O Grand Cross necessita de um farm desse estilo, assim. Bom, missões de áreas, missões de passe de Hunk. Realmente, o Hunk Pass também está um lixo completo. Principalmente se a gente vê ali o Hunk Pass do solo leveling. Cara, o passe de batalha do solo leveling é muito bom. Ah, Guadalupe, por que você está falando do solo leveling? Porque é da Netmarble. Então, se eles conseguem fazer algo lá, eles também conseguem fazer algo aqui. Então, cara, o Hunk Pass totalmente defasado. Acho que deveria ter novas categorias de Hunk Pass. Que nem o próprio solo leveling tem. O solo leveling tem, tipo, três categorias, assim. Então, por exemplo, barateava esse Hunk Pass aqui, esse primeiro nível. E fazia outros níveis se você caixasse mais, tá ligado? Que nem é o próprio solo leveling. Porque, tipo, o passe de batalha é um negócio que deveria ser extremamente atrativo para qualquer tipo de player. E, na minha opinião, ele não é tão atrativo assim. Ele é legal, mas não é tão atrativo assim. Então, é uma coisa que o Grand Cross deveria fazer até para aumentar sua própria rentabilidade. E Forte Sogris? Cara, Forte Sogris é o bagulho mais defasado do jogo. Eu não lembro a última vez que a gente teve algum tipo de atualização no Forte Sogris. Eu acho que a última atualização que a gente teve foi lá para 2022, 2021, mano. Faz muito tempo. Jogar, sim, esse fardo e focar nos conteúdos principais da Seven Deadly Saints Grand Cross. Tá, ok. Isso aqui eu tô ansioso. Tomara que eles façam bem direitinho. Bacana. Nós também vamos revisar, cuidando mais, antigas de alguns conteúdos, tipo tarefa de casa. Ok, bacana. Então, eles vão, a princípio, melhorar as recompensas do geral. Tomara, tomara, né? Tomara que eles façam e não fiquem só de papinho. Guia de primeiro momento é livre de obstáculo de conteúdo. A preparação contínua de conteúdos... Aqui eles falam que alguns conteúdos demoram muito para ser liberados por conta do modo história. Cara, o modo história, eu acho que eles erraram muito... Tipo, a adaptação tá perfeita. Mas eu acho que, visando principalmente agora o futuro, que a gente tem praticamente as quatro temporadas do Nanatsu no Taizai aqui dentro, eu acho que eles poderiam muito bem cortar alguns tipos de diálogos e até mesmo algum tipo de missões aqui. Simplificar o modo história, né? Porque, realmente, assim, para quem começa a jogar hoje e tem que fazer os quase 30 capítulos aqui do Nanatsu no Taizai, é muito tempo. É muito tempo. Então, assim, é muito boa a adaptação. O modo história, eu acho que é 10 barra 10. Eu acho que eu não tenho nada a reclamar sobre o modo história aqui do Nanatsu, do Grand Cross, no caso. Só que eu acho que eles poderiam muito bem ter simplificado alguns textos justamente para agilizar a vida do povo iniciante, né? Eu não me importo porque eu já completei o modo história, mas eu vejo que quem começa hoje realmente deve se estressar um pouco por conta disso. É muito diálogo, muito skip, etc. Mas, enfim. É um negócio que realmente acontece. Em que a reprodução do histórico é muito valorizada, concluímos que, embora o conteúdo único e extraordinário, ele deve ser reproduzido seletivamente para não ser usado com uma forma forçada e liberação de outros conteúdos relevantes. Ok, interessante. Primeiramente, estamos planejando remover ou reduzir as restrições a acessos de conteúdos, exceto conteúdo baseado em cenário regional, a partir da mata-mata, para que os novos cavaleiros e aqueles retornando ao jogo possam acessar os conteúdos principais mais rapidamente, tá? Exceto conteúdo baseado em... Ah, ok. Nós também gostaríamos de fortalecer as recompensas exclusivas de check-in e renovar o caminho do herói. Ah, o caminho do herói era meio óbvio que eles vão atualizar, né? Meio que todo ano eles estão atualizando o caminho do herói. Isso aqui é bem bacana. Top. E eles também vão melhorar o check-in, né? Para iniciantes, bacana. Que é um conteúdo que missões auxilia, passa, passa... Tá, ok, ok. É interessante, eles vão aliviar o fardo para os iniciantes, isso é bom? E a gente vai poder acessar isso também, tá, rapaziada? O caminho do herói das últimas vezes que eles renovaram para a gente, mesmo você sendo veterano, você poderia fazer novamente o caminho do herói. Então eu imagino que não vai ser diferente dessa vez, tá? A gente vai poder ganhar um monte de moeda SSR nesse caminho do herói. Só que moeda SSR flopada, tipo Slater, Blazoo e etc. E bem curioso para ver como é que vai ser esse upgrade, né? Tomara que eles deem personagens decentes aí para a progressão. Para a progressão. Tipo, cara, eles deveriam dar a Zaneri, cara. Zaneri deveria ser dada aqui nesse caminho do herói. E a Dianne Vermelha, a Dianne Vermelha de Praia é uma fortíssima candidata a estar nesse caminho do herói. E eu acho que é obrigação da Netmarble, vou deixar a Dianne Vermelha de Praia aqui nesse caminho do herói. Dianne Vermelha de Praia e Zaneri devem estar nesse upgrade, cara. É tipo obrigação, assim, se eles realmente se portam com os iniciantes. Além disso, vamos reorganizar o Complexo de Despertar de Heróis para simplificá-los, já que atualmente requer uma grande variedade de itens com a renovação de... Tá, eu imagino que eles estão se referindo às Estrelas Amarelas, tá? Que daí deve facilitar mais e não precisar de tanto item ali para dar o upgrade das Estrelas Amarelas, que é antes do SA. Tá, e aqueles retornando o jogo que estão com dificuldades sobrecarregadas... Tá, ok. Então eles realmente estão bem preocupados em trazer novos players, isso é muito bacana, né? Porque daí deixa o jogo com mais players e mais tempo vivo. Meados de abril. Aham, pode... Sim, sim, confia, confia que vai vir em abril, hein? Confia que vai vir em abril, hein? Da mesma forma que o questionário chegou em março, né? Isso aqui vai chegar em maio, vamos ser realistas, rapaziada. Não vai chegar em abril, vai chegar em maio. É uma reunião em grandes escalas, como a Júlia, Conferência, Guias... Tá, que estão previdos para os 5 anos, tá? Então realmente vai chegar tudo em maio mesmo. A seguir falaremos a respeito do festival de temporada. Neste ano, melhoramos o festival de temporada. O objetivo principal foi deixar os benefícios mais atraentes e criar a oportunidade de receber melhores heróis de forma que tantos novos players e aqueles que possam aproveitar o jogo da noite dessa temporada. Não sei dizer se eu concordo com essa sua frase. Não sei dizer se eu concordo com isso. Contudo, heróis de festival serão atualizados mais rápido do que anteriormente. Devido a isso, cavaleiros podem estar preocupados com o aumento do fardo de aquisição e crescimento de heróis. Para levar a esse problema, ajustamos a recomendabilidade... Que nossa, isso aqui não dá. Isso aqui não dá, não dá, não dá. Eles não escreveram isso, velho. Eles tiraram da gente e botaram de volta e usaram como se fosse algo bom. Mano, isso aqui não, desculpa. Não, 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 não. Isso aqui é intancável. Isso aqui é intancável, velho. Cara, se você quiser aliviar esse problema, não crie mais bonecos UR, cara. Bonecos UR foi um negócio tão desnecessário, mano. Tão desnecessário. Ai, ai, cara. Nossa. Cara, essa frase aqui ficou muito ruim, cara. Esse parágrafo aqui é criminoso, tá? Além disso, como evento de temporada, foram atualizados para o festival. Nossos retribuiam de melhorar as formas de obtenção de itens essenciais para... Hum, tá, tá. Tá, ocorreu um pequeno atraso do programa. Eles estão falando aqui sobre o questionário, o que eles vão fazer. Vai ser o próximo vídeo. Por fim, gostando de compreender uma experiência na preparação do novo conteúdo, 4 Cavaleiros do Apocalipse, que nós 4 Cavaleiros estão super curiosos a respeito. Cara, isso aqui tem que ser hype, tá? Isso aqui é obrigação ser top 10 updates aí do Grand Cross. A história do Grand Cross chega ao fim com o capítulo 30. A atualização do capítulo 30 está programada para final de maio, né? Aniversário de 5 anos. Estamos nos preparando para dar continuidade aos 4 Cavaleiros do Apocalipse, onde a história de novos heróis terá o início imediatamente. O prólogo que marca os 4 Cavaleiros do Apocalipse está atualmente em desenvolvimento, com a intenção de ser lançado na segunda parte do quinto aniversário, tá? Então, na segunda semana, depois do banner de quinto aniversário, chegará os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Ok, então é confirmado aqui, ok. Então, Percival, segunda parte, hein? Percival é a segunda parte do aniversário. Percival é a intenção de relançar o... De relançar o... Estão nos preparando para mostrar uma aparência molheurada. Hum, tá. Então, é... É isso que eles estão planejando, assim. Eles estão preparando tudo para o quinto aniversário ficar muito top. E também para eles apresentarem a nova IP dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E meio que ser, tipo, um... Um novo ar fresco para o jogo, tá ligado? Como se fosse um relançamento. Não que eles vão reiniciar o jogo, mas, tipo, como se... Nossa, olha só, os 4 Cavaleiros do Apocalipse agora no Grand Cross. Nossa, tá ligado? Uma virada de jogo. Isso que eu quero dizer, sabe? Então, interessante. Tomara que eles cumpram com a palavra. E tomara que eles estejam trabalhando muito arduamente nessa atualização. Porque eles farmaram legal aí com esses dois festival seguidos. Do Gelda, Facilitador e etc, né? Então, por favor, faça algo de qualidade. Através... Ah, não é isso. Ah, sim. Legal, DevNotes. Bacana, compartilhamento. Falaram, 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 falaram e não mostraram nada. Mas eu espero que tudo isso aqui seja aplicado de uma forma boa no jogo, né? A única coisa que, cara, me desculpa, não dá. Isso aqui, cara, isso aqui, nossa. Isso aqui é um soco, hein? Isso aqui é um soco no estômago. Isso aqui é um baita soco no estômago. Um soco no estômago e uma ajoelhada na cara. Exatamente isso. Isso aqui é intancável. Isso aqui é meme. Mas, enfim, vamos ver. Vamos ver. Tomara que o quinto aniversário realmente seja tudo isso que nem eles estão falando.